e olha aí a figura aí ó três torneiras de bebida quente e uma de gelada então aqui ó vai sair um que vai sair outra que outra tipo bebida diferente e aqui cerveja vai sair daqui uma cerveja estupidamente gelada que aqui dentro tem o espaço pra gelo cantil pra colocar cerveja o espaço pra gelo e o cantil é de alumínio então vai ficar super gelado ficou chique hein ficou chique agora é só dar um acabamento dar uma invernizada nesse nesse filtro pra ele ficar bonito ou é adesivar ele né é um dos dois eu vou fazer mas ficou chique